Muito importante, o Divino Rufino está agora com uma notícia que é uma cobrança, né? Aliás, até parabéns para a Prefeitura de Goiânia por esse projeto, porque é uma reivindicação antiga, que é um trabalho público de castração de cães e gatos. Todo mundo sabe que essa quantidade de cães e gatos abandonados nas ruas de Goiânia é consequência do abandono do animal e também, como não são castrados, eles acabam aumentando, aumentando e chega um ponto que virou um problema de saúde pública. Bom dia, Divino, bom dia para você. Conta para a gente de que forma que a Prefeitura vai oferecer esse serviço de castração. Bom dia. Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Pois é, Aloares, a unidade de pronto atendimento veterinário, a UPAVET, aqui do Balneário Meia Ponte, já começou a fazer as castrações. Os primeiros animais que passaram pelo procedimento foram pingo e panda, na segunda-feira. Nós vamos conversar agora com o Nadinho Neto, que é o chefe de gabinete da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, que é quem mantém aqui a UPA, que vai trazer mais detalhes para a gente de como esse serviço vai ser ofertado aí para a população. Nadinho, boa tarde. Pingo e panda passaram pela cirurgia, deu tudo certo. Graças a Deus, primeiramente, boa tarde. Deu tudo certo. Estamos muito felizes com os resultados. E estamos aqui para poder atender a população, para que outras cirurgias possam acontecer com o mesmo sucesso. Esse serviço é destinado a pessoas de baixa renda, né? A pessoa que tem um animalzinho em casa, um gatinho, um cachorro que quer castrar. Qual é o caminho que ela deve seguir? Primeiramente, ela tem que passar por uma triagem aqui na UPA-PEP. E assim que ela passa pela triagem, é feita uma solicitação de exames que é realizada aqui na própria agência. E nesse atendimento, nessas consultas, é marcado o dia para que seja realizada essa microcirurgia de castração. Mas a pessoa que tem um animalzinho que quer castrar, ela tem que ser cadastrada no Cade Único, não é isso? Sim, ela tem que ser cadastrada no Cade Único. Caso ela não tenha esse cadastro, basta ela procurar o CRAS, né? Da sua região, e ali ela consegue pegar o cartão de identificação do Cade Único. Aí ela vem com o cartão, documentos também? Isso. Além dos documentos pessoais, né? Como CNH e comprovante de endereço, ela precisa do Cade Único, para que a gente possa fazer o cadastro, tanto do tutor, como do próprio animal. Além da castração, a UPA-VET oferece outros serviços também, consultas, por exemplo. Sim, a gente também faz o serviço ambulatório. Tratamentos oftalmos, dermatite, como também alguns tratamentos referentes a pequenas fraturas. A pessoa, para conseguir atendimento, ela precisa pegar uma senha antes? Como é que funciona? Sim, o nosso atendimento, ele começa às 8 horas, né? E a gente sempre solicita que a população chegue alguns minutos antes, para que ela possa pegar uma senha. E ali a gente conseguir fazer uma triagem, para que essas pessoas não fiquem esperando por tanto tempo. As castrações, vamos voltar para as castrações. Foram feitas duas na segunda-feira, mas vocês pretendem fazer uma média de quantas castrações aí por dia? Sim, nós iniciamos com duas castrações diárias por dia, no dia. Mas a gente pretende aumentar esse número para 10 castrações no dia, né? É válido lembrar que essas duas foram de forma inicial, para que a gente possa ter ali um cronograma certo e servir a população com bastante qualidade. Essa UPA-VET, a Unidade de Pronto Atendimento Veterinário, ela é pioneira, não só no Estado, no Centro-Oeste como um todo. Sim, além de ser pioneiro, a nossa função é que ela sirva como referência nacional, né? A gente busca dar essa qualidade não só para os nossos animais pet, mas também para os seus tutores que vêm buscar esse atendimento para o seu animal. Outra questão, Nadine, a pessoa que teve um gatinho ou um cachorrinho atropelado, precisa de um atendimento de urgência. Aqui, vai conseguir? No horário de expediente, a gente consegue dar esses primeiros atendimentos. Em caso do animal sofrer um ferimento de gravíssima, né, lesão, a gente faz um encaminhamento para alguma clínica aí conveniada ou parceira. O Aloares tem pergunta no estúdio, pode falar, Aloares. É justamente isso que eu queria que a gente reforçasse, Dino. Quem é que pode buscar esse atendimento? E se tem algum telefone para evitar que a pessoa chegue lá, não consiga o atendimento, precisa agendar? Algum telefone para a pessoa buscar orientação antes, né? Vamos repetir, quem é que pode levar animal para ser castrado aí nessa unidade que fica no Jardim Balneário, região norte de Goiânia? O Aloares pediu para a gente repetir quem são as pessoas que têm direito a esse atendimento, a trazer o seu cachorrinho, o seu gatinho para conseguir uma consulta, ou seja, uma castração. E também se existe algum canal de contato, um telefone, para que as pessoas possam ligar, receber orientações, tirar dúvidas, às vezes até para evitar um deslocamento desnecessário. Positivo. Hoje a UPAVET, ela atende pessoas de baixa renda. E para que a pessoa comprova a sua hipossuficiência, ela basta trazer o Cade Único, né? Hoje a Prefeitura disponibiliza através do site da Prefeitura o telefone de contato da UPAVET, como também ela pode estar vindo em loco, né, aqui na UPA para poder fazer o seu cadastro. Lembrando que a UPA fica no Balneário Meia Ponte, Aloares. É o prédio da antiga Vigilância Sanitária, né, que fica aí no Jardim Balneário, né? Então lembrando para você, né, que tem aí um animal, você que tem cadastro Cade Único, aquele mesmo que você usa para receber o Bolsa Família, aquele cadastro único, né, que você faz aí nos CRAS e tudo mais, precisa ser de baixa renda para conseguir esse benefício. Agora, Divino, existe a possibilidade, por exemplo, eu estou passando na rua ou eu atropelei ou encontrei um animalzinho atropelado, mesmo que eu não seja de baixa renda, mas se eu estou socorrendo o animal de rua, tem como atender aí ou não? O Aloares tem outra pergunta. Falou assim, numa situação em que alguém está passando ali pela rua e acaba atropelando um animalzinho de rua mesmo, um animal abandonado. Essa pessoa consegue atendimento aqui na UPA, mesmo não sendo de baixa renda, uma situação de emergência? Sim, em caso de emergência, a gente não será omisso em atender o animal. A gente tem um cronograma referente a atender pessoas de baixa renda em decorrência de atendimentos ambulatórios, mas em caso de urgência, a UPA está aqui para poder atender, fazer os primeiros atendimentos e ali fazer o encaminhamento, caso seja necessário. Nós conversamos com Nadinho Neto, chefe de gabinete da AMA. O Aloares. Obrigado, viu, Divino, parabéns. É um trabalho que eu, pelo menos há muito tempo, eu cobro, as ONGs também vinham cobrando aí do Poder Público. Esse trabalho está sendo lançado agora pela Secretaria de Saúde aqui de Goiânia através dessa UPA PET que a gente tem aí. É um prédio da antiga Vigilância Sanitária no Balneário Meia Ponte. É muito fácil você localizar e vamos torcer para que realmente as pessoas consigam levar os animais para serem castrados, porque a gente precisa evitar essa proliferação de animais abandonados nas ruas. Obrigado, Divino.